Olá YouTube espectadores do site Saúde Frugal, mais um vídeo, hoje estarei mostrando na verdade duas frutas raras que são extremamente deliciosas, só que infelizmente são muito difíceis de encontrar no Brasil, não são comercializadas, são elas, a minha queridinha, o meu Mamei Sapote, ou seja, um sapoti, só que é um sapoti diferenciado, chamado de Mamei, ele é a fruta, ela é redonda, parece, não sei, tem uma forma, parece uma bola de futebol americano, pequena, ao ser cortada, ela por dentro tem uma aparência de creme de abóbora e na verdade tem um gosto de doce de abóbora, é como se fosse uma abóbora bem, bem doce e fruta, bem macia, depois ficou uma abóbora cozida, para eu falar a verdade, só que uma abóbora é uma abóbora cozida bem, bem doce, a fruta é característica da América Central, ela dá frutos após 4 anos, 3 a 4 anos se for enxertia, 7 anos se for da semente, geralmente a maior parte das plantações, hoje em dia já se planta nos Estados Unidos, em outros locais, geralmente é enxertia, ela é reproduzida por semente, a semente dela parece uma bala na verdade, bem grande, como vocês podem ver, é, eu já plantei uma muda aqui, essa fruta eu trouxe do sítio do Elton, não se vende no Brasil, a única vez que eu tinha consumido ela foi na Costa Rica e achei ela extremamente deliciosa, a gente tirou ela, acho que um pouco verde, lá do sítio dele, ela ainda poderia ter ficado mais uns dias na árvore, mas eu já abri e provei e é deliciosa, mas eu acho que ela ainda maduraria um pouquinho mais, talvez se eu tivesse não aberto hoje, ou se ela tivesse madurado um pouco mais na árvore, mas como eu não conheço tanto dela, como eu não comi ela tantas vezes, eu não tenho confiança em madurar ela em excesso, como eu tenho com bananas, mangas e por aí vai, que eu sei exatamente como elas vão estar, é só pela aparência, casca, toque, para saber que o sapoti mamei está maduro, é só pelo cheiro e pela sensação da casca, a casca começa a ficar mais enrugada e começa a ceder ao toque, quando ela está cedendo bastante, você pode ter certeza que ele vai estar doce e macio, bom, ela é uma fruta doce, calórica, provavelmente deve ter uma densidade calórica similar a banana ou mais, é um fruto delicioso, que de acordo com o Wikipedia, alguns cultivares crescem o ano inteiro, mas geralmente é mais para o verão, é uma fruta que sinceramente deveria ser comercializada, até porque eu não acho que deva ser difícil o transporte dela, mas infelizmente como toda fruta rara, não é uma coisa usual, então é difícil realmente de obter no Brasil, eu recomendo plantá-la, o Elton vende a muda, eu acho que é 30 reais, 20 reais, ou no máximo 40 reais, você também tem outros lugares que você consiga muda, ou talvez você consiga comprar semente e plantar direto da semente, vale a pena, é uma fruta de clima tropical, então ela vai crescer bem no Brasil, dependendo do cuidado com o solo, eu já tinha tentado plantar uma, mas não tinha pego, ela cresceu, mas ela cresceu e não vingou, não virou uma árvore, só ficava uma mudinha, então eu já vou provar o mamei, mas passando para a nossa segunda fruta do dia, é a monstera deliciosa, ou chamada também de costela de Adão, é uma fruta que cresce em, não é nem exatamente uma árvore, parece uma trepadeira, com folhas que parecem costelas, com folhas grandes, parecendo, folhas tão grandes quanto folhas de bananeira, só que bem com entradas, que são semelhantes a uma costela, por isso o nome da fruta é costela de Adão, e monstera deliciosa, porque ela é extremamente deliciosa, o gosto dela, parece um, enquanto o gosto do sapotimamei, parece um doce de abóbora cozido com açúcar, o gosto dessa aqui, parece uma jaca com abacaxi, é bem doce e bem suculento a mordida, ela, você sabe que ela está madura, quando a casca dela começa a ficar amarelada, começa a perder essa coloração verde, e esses dentinhos, essa casca que solta e quebra, parecem pequenos pedacinhos de lego que são montados nela, vai soltando, aqui a gente, não sei se vocês conseguem ver, ela está mais amarelada, porque eu deixei ela na geladeira uns bons dias, uns bons dias segurando até o mamei sapotita maduro, para fazer o vídeo junto com vocês, já que eu já voltei, tem uma semana do sítio do Elton, mas ela segurou bem na geladeira, não estragou, então, aqui em cima ela já está um pouco mais escurecida, por causa da oxidação, mas, à medida que a gente vai tirando os seus dentinhos, a sua casca, se a casca está soltando fácil, é que ela está madura, se a casca não está soltando fácil, não consuma ela, não tente forçar o consumo, porque ela pinica toda a boca, se você tenta comer ela verde, é uma péssima experiência, ela tem que estar bem madura, tem que estar no ponto para o consumo, senão ela é pior do que o abacaxi, o abacaxi pinica levemente, essa daqui chega a doer já logo de início, assim, então, tem que realmente esperar os seus gominhos estarem praticamente caindo, ou, ou sendo, ou caindo na sua mão, né, sendo fáceis de puxar, quebrar o jejum com uma monstera deliciosa, é coisa de sonhos, só indo no sítio do Elton mesmo, no Brasil, só indo no sítio do Elton, também é uma planta da América Central, cresce, pode ser tutorada para subir em outras árvores, lá o Elton tinha, acho que um coqueiro, e ela crescia em volta do coqueiro, as flores, assim, bem lindas, você nem conseguia quase ver o coqueiro, o tronco do coqueiro, não é só lá em cima, ela é bem doce, não sei exatamente a época que ela cresce, mas, extremamente doce e suculenta, exatamente uma mistura de jaca com sapotil, vale a pena ficar de olho nessas duas frutas, a monstera deliciosa, você também consegue mudas fáceis aqui no Brasil, não só com o Elton, mas com outros produtores que eu já vi na net, vale a pena de plantar, pelo que parece não é uma planta difícil de pegar, só realmente prestar atenção na maduração dela, quando esses dentinhos nela começarem a ficar amarelos e caírem facilmente, quer dizer que você pode comer, e agora eu vou provar o Mamey, fazem seis anos que eu não como ela, talvez sete, vamos ver como esse Mamey especificamente está, mas olha só, ele é bem suave quando maduro, solta fácil, a polpa bem salmão, quanto mais salmão, uma cor alaranjada melhor, deliciosa, 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 é magnífica, o Mamey, chega a ser melhor que a monstera, é da família, eu acho que das sapotáceas, como é chamado, ou seja, o Mamey, o Canistel, a sapotá, o sapotí, sapota, todas essas são da mesma família, realmente frutas exóticas, que infelizmente não são vendidas no mercado, não deveriam, porque sinceramente, batem de muito, muita fruta, normalmente comercializada, e não acho que deveria ser difícil, o transporte, a conservação delas, para serem facilmente conservadas, até chegar a casa do consumidor, e ser consumidas, então fica a dica, essas duas frutas deliciosas, crescem em solo brasileiro, eu vi lá no Elton, caindo da árvore, muita monstera deliciosa, os sapotís quase maduros, é uma árvore cheia, então a gente consegue plantar elas aqui, consegue aproveitar essas delícias da natureza, e espero fortemente que você procure elas, e consiga encontrar, porque é uma alegria, então, se você gostou do vídeo, compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, fica ligado nos nossos cursos, retiros e livros, os cursos e retiros ao longo do ano, e palestras também, através do Brasil, mas principalmente aqui em Saquarema, no espaço do Saúde Frugal, os dois próximos retiros, vai ser o Festival da Fruta, e o Crulinária Gourmet, dia 20 a 22, 25 a 29, imperdíveis agora em janeiro, 2017, além disso, nossos e-books gratuitos, nossos livros impressos, para você aprender realmente, sobre o crudivorismo, saber o que você está fazendo, saber o que você está falando, saber, argumentar com as pessoas, o seu ponto de vista, e não somente acreditar num conceito, sem saber, argumentar ele cientificamente, e, felizmente, a partir de janeiro, acredito eu, já com o meu CRN, estaria começando a clinicar, como o próximo, o mais novo nutricionista, vegano crudivo do brasileiro, acredito que, tenham vários, mas, ninguém seguindo 100% uma dieta crua, frugívora, então, acho que eu vou ser o primeiro nesse, nesse aspecto, e, muita, fruta rara, e saúde frugal, até a próxima! Música Música